Evangelho do Dia Segunda-feira da décima primeira semana do tempo comum 17 de junho de 2019 Evangelho, São Mateus, 5, 38, 42 Eu vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 5, 38, 42 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouvestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo, para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar, um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede, emprestado. Palavra da Salvação E aí